Recheadíssimo. A nossa sobrecoxa de churrasco. Isso, pois é. Lembro, clica gostei, comenta, participa. Temos vídeo todos os dias, segunda a segunda. Gente, eu tô escutando como uma deusa. Pois é, comadre, aqui estou renascendo de novo, tá? Não tô falando que tem que ser magra pra renascer, pra ser feliz, nada disso não. Eu estou falando que eu mesmo, meu marido, nós estávamos muito doente. É, até pouco tempo, muito doente, inflamado, sem ânimo, sem energia, até que voltamos firme e forte pra aquilo que nós tínhamos aprendido, que somente a dieta ou o estilo de vida low carb, junto com academia, com treino, vai nos fazer ficar desinflamados, mais sequinhos e com uma saúde mais firme, tá? Por isso que eu resolvi compartilhar com você mais uma receita incrível, que tudo vai depender de você curtir e comentar. Caso faça, fotografe, me marque no Instagram, que isso é muito importante. E se você tem problemas com açúcar e farinhaça, retira da sua vida e segue a gente, que você vai amar. Olha só o resultado, como o canjua não tá ficando, hein? Olha isso. Agora vamos na receita de hoje, tá? Comadre, antes que você fala que sobrecoxa é pequenininha, mas é porque eu procuro comprar frango sem hormônio, certo? E o que eu fiz? Eu tirei o osso da minha sobrecoxa e a pele, tá? Deixei um pouco de gordurinha, porque nós vamos precisar dela, pra gente poder fazer a nossa sobrecoxa low carb. E o que tem aqui? Alho. Eu amassei o alho no nosso pilão de mármore. Alho. Essa parte aqui é opcional, mas eu super recomendo você usar alho, comadre. Então, o alho só amassei com... com alho, né? Soquei direitinho na nossa língua, a gente fala soquei. E aí, o que que eu tinha socado aqui, que deu um pouquinho de cor, foi o nosso querido urucum, com mais um pouquinho de sal, tá? O urucum, ele dá uma cor incrível no nosso tempero. E também, comadre, vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa, tá? Lembrando que é sempre bom a gente temperar as nossas carnes antes de fazer, tá? Eu geralmente deixo umas 4, 5 horas temperado na geladeira. E o que nós temos aqui? Aqui eu tenho pimenta limão, que é muito maravilhoso. Então, nós vamos agora dar uma mexida boa nisso aqui. fazer com que todos esses temperos agregue na nossa sobrecoxa, tá? Como eu estou fazendo para eu e para o meu marido, eu só estou aqui com 6 sobrecoxas. Vai sobrar, então a gente serve para o almoço de amanhã. Esse aqui é para o nosso jantar, tá? E você pode fazer para o almoço de domingo, enfim. Essa sobrecoxa desossada e recheada é maravilhosa. Agora, um outro tempero que eu uso, mas é por minha conta, caso você queira, pode usar. É pimenta do reino, pode ser moída na hora, ou a branca ou a preta. Aqui eu estou usando a branca, tá? Instagram, Instagram. Eu gosto de marinar com Instagram, tá? E para finalizar, vou colocar um pouquinho de páprica, tá? E aí você tempera da forma que você quiser, mas é interessante isso aqui, ó. Você temperou, não esquece não, mexe bastante todo esse tempero na sua carne. E aí o que você faz? Você cobre com papel filme, deixa na geladeira no mínimo uma hora. Enfim, quanto mais tempo é melhor. Caso você vai fazer no domingo, faça no sábio pra domingo, deixa eu pernoitando na geladeira, que vai ser incrível. Certo? Agora, vamos deixar isso aqui de molho, quer dizer, marinando na geladeira. Comado, quatro horas se passaram, onde que eu deixei as nossas sobrecoxas marinando dentro da geladeira. Daí nós vamos recheá-la, tá? Lembrando que nós vamos fazer uma receita low carb, tá? Low carb, ela tem um pouco sim de gordura, por isso que eu vou colocar um bom pedaço de queijo, tá? Aí nós vamos colocar aqui assim, ó. Pode deixar sobrando pra fora, não tem problema. Decidi colocar um pimentão e também uma abobrinha, certo? E não tem erro não, comadre. Agora é só a gente pegar isso aqui e enrolar, tá? Enrola bem enroladinho, assim. E aí, olha, pega um barbante, um cordão, o que você quiser, um cordão de ouro, de preferência. O que você quiser aí, tiver em mãos, e aí é só você amarrar, bem amarrado, não esquece não, tá? E eu deixei esse queijinho aqui, olha, sobrando, propositalmente, tá? Você sabe que o queijo vai derreter, aí é com você aí, é, se você quer fazer um pedaço grande ou não. Caso você queira fazer um queijinho, que o queijo fica lá dentro, derretidinho, bonitinho, é só você fazer um tamanho menor, certo? Daí, ó, enrolou bonitinho, traz direto pra assadeira. Isso mesmo, pra assadeira. Vamos fazer mais um, caso tenha dúvida, é o seguinte, ó, aqui está a minha sobrecoxa, tá? Você lembra o lado que você tirou a pele, né? Isso que eu esqueci de falar no outro, lado tirou a pele, deixa pra fora. Daí você pega um queijinho, esse aqui tá bem gordinho, amo queijo. É a única coisa que eu sei que a gente não pode consumir muito queijo, tá? A nossa, o nosso pimentão, esse aqui tá meio grande, e o nosso abobrinha, certo? Nesse caso aqui, vou colocar esse pedacinho aqui também, tá? Enrola bem enrolado, traz firmeza pra isso aqui, tá? Tá? Fácil assim, pomada, e agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar no forno baixo, tá? Mas antes de levar o forno, vou regar com azeite, que tem azeite manjericão aqui, um azeite de boa qualidade, tá? Lembrando que o forno tem que estar bem baixo, não põe em fogo alto não, pra não queimar essa carne que é bem delicada, tá? E não sai daí não, que já já eu te ensino como é que nós vamos comer isso aqui, tá? Loucário. Nossa sobrecoxa já está 30 minutinhos no forno, daí agora eu vou colocar um cadiquinho de óleo de coco, amo óleo de coco, tá? Isso aqui é muito bom pra nós outros. Daí o seguinte, pra fazer o nosso molho da nossa sobrecoxa, nós vamos murchar uma cebola média, fácil, fácil, fácil. E no outro cantinho eu exprimi alguns alhinhos, tá? Não vou falar a quantidade porque alho vai ser opcional, tá? Então agora é só murchar isso aqui rapidinho. Então o nosso cebola e nosso alho, deu até uma pequena dourada, murchou, vou colocar um pouquinho, um pouquinho de água. Dá um pouquinho mesmo, tá? Você já vai me entender, tomada. Aí é o seguinte, nós vamos voltar agora naquele urucum que eu bati com sal, tá? Você pode usar páprica, eu tenho urucum em casa, eu vou usar esse urucum. Como tem sal, eu não vou me arriscar no sal agora não, tá? Vou colocar mais um temperinho, que a gente tem, que chama-se cajum, é uma mistura de temperos com pimenta a gente gosta. E aqui também eu vou colocar a nossa salsinha desidratada, tá? E como vai hidratando aqui. Nosso molho já está bonito, pedindo mais um pouquinho de água. E aí a gente já vai tirar os nossos sobrecoxa daqui, né, esse do forno. Comadre, sobrecoxa no ponto, olha só como elas ficaram maravilhosas. E lembra da história do queijo? O queijo está todo assim, ó, pedindo para poder ter comido. Olha que coisa mais linda, comadre. Daí agora o seguinte, vou... Enquanto isso aqui vai dando uma esfriadinha, nós vamos colocar um creme de leite islandês, que se chama Rihome, tá? Você pode usar o que você quiser. Aqui na Islândia é bem normal, é bem comum usar esse creme de leite. E por que a gente usa esse creme de leite? Porque esse aqui tem 36% de gordura, é um creme de leite que a gente gosta bastante. Comadre, quando o nosso molho chegar nesse ponto aqui, ó, o que você vai fazer? Baixa o fogo, né? Aí você pode pegar isso aqui, jogar aqui em cima, que fica maravilhoso. Ou você pode pegar a nossa sobrecoxa e colocar aqui, olha. Não vai perder não, vai tudo aqui para dentro. Porque isso aqui também vai ajudar a engraçar. Vou engraçar bem esse molhinho aqui. Olha que prato lindo, comadre. Então é isso, ó, jogou tudo aqui dentro, bonitinho. O queijinho vai encorpando, vai dando tudo maravilha. Aí para finalizar, a gente pode colocar cebolinha fresca, tá? Caso você tenha congelada, como eu, vai congelada. E se não, comadre, é só você colocar o que você quiser, salsinha também aqui, fica muito bom, coentro. Recheadíssimo a nossa sobrecoxa de churrasco. E agora o nosso churrasqueiro, Mor, vai dizer como está o sabor da nossa sobrecoxa recheada. E aí, boss? Hum, muito bom. Sério? Tem uns gostinhos de churrasco? Sim. Tem gostinho de churrasco? Tem churrasco. Pimentinha. E para acompanhar, ervilha verde. Pode botar? Sabor novo. Sabor novo? Pois é, dá para fazer, então, sobrecoxa de frango no forno. E esse prato aqui, ó, já até foi, tá vendo, comadre? É tudo assim, ó. Muito, muito, muito bom. Maravilhoso. 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 E responde aqui logo, você para de comer, você tem que colocar comadre, isso, pois é. Lembra. Clica com os teus, comenta, participa. Temos vídeo todos os dias, segunda a segunda. Agora pode comer. Ele já comeu um prato já, isso aqui era só para gravar, para fazer bonito, porque o primeiro, comadre, eu deixo ele provar, ele experimenta primeiro, para depois eu provar o prato verdadeiro. Eu tenho muito vômito. Pois é, a gente vai dar aula de yoga hoje, foi lindo. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para minha gente, com uma pação, com uma pação tão forte. E aí, 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 aí. Agora sigo cantando e sigo gozando. Eu sigo cantando e sigo gozando.